Boa tarde, o meu nome é José Favinha e sou o diretor do Museu de Marinha. Bem-vindos a mais um webinar da série Navegar com o Museu de Marinha. O tema de hoje é sobre a marinha e a errução industrial na obra de João Pedroso. Qual é a importância de João Pedroso na pintura de marinhas do século XIX? O Museu de Marinha dispõe de várias pinturas de João Pedroso e será interessante analisar a sua importância nas nossas coleções e também em outras coleções portuguesas. Para falar sobre este tema, temos o privilégio de contar com a colaboração do Dr. Paulo Santos, um amigo do Museu de Marinha que tem participado em várias iniciativas do museu. Vou passar a ler uma breve síntese biográfica do Dr. Paulo Santos. É formado em Ciências Políticas e Estudos Europeus pela Universidade de Genebra. Foi durante 20 anos consultor na área de Política Regional e dos Fundos Estruturais da União Europeia. Desde 2004, tem-se dedicado ao estudo da cronografia, pintura e simbologia na vália em Portugal. É autor de uma monografia sobre o escritor de marinha português João Pedroso Gomes da Silva e de vários artigos sobre Jean-Datiste Thielmann e sobre Claude-José René. Publicou vários livros sobre temas navais, nomeadamente Espadas e Sábios da Marinha Portuguesa, O Betão de Ancora da Marinha Portuguesa, A Mesa com a Marinha e, ultimamente, Fusilês 400 Anos de Memórias. Colabora com a Revista da Armada e com a Revista de Marinha. É membro e efetivo da Academia de Marinha, na qual ocupa, atualmente, o cargo de Vice-Secretário da Classe de Artes, Letras e Ciências. Exerce a profissão de intérprete nacional, sendo Vice-Presidente da AGIC e membro de Ecombros Portugal. O webinar de hoje vai ter um formato de conferência, durante a qual irei trazer outras questões ao Dr. Paulo Santos. Dr. Paulo Santos, mais uma vez, muito obrigado por esta participação e deixo à sua disposição o espaço para proceder à sua conferência. Muito obrigado e boa tarde a todos. Portanto, eu vou compartilhar uma tela. Esta palestra vai ser muito ilustrada. Estamos a falar de pintura de Marinha, portanto, vamos tentar compartilhar aqui o tema. Peço desculpa. Temos que voltar ligeiramente para trás. Aqui está. Pronto. Estão a ver a página de introdução, certo? São Almirantes, está tudo ok? Pronto. Muito bem. Portanto, o tema de hoje, a Marinha e a Revolução Industrial na obra de João Pedroso, 1825-1890, sendo 1925 o ano de nascimento de João Pedroso, e 1890 o ano do seu falecimento. Esta palestra está sustentada num livro que publiquei em 2004, edições Inapa, que tinha por título, A Marinha Revolução e o Tejo, na obra de João Pedroso, e foi um estudo de cerca de cinco anos, não é? Que me levou a tentar compilar uma série de obras de João Pedroso, em coleções públicas, em coleções privadas, e também fazer uma investigação sobre João Pedroso, sobre a sua vida e sobre as temáticas que abordou ao longo da sua obra. Portanto, esta é a referência desta palestra. Esta palestra vai ser também, de certa forma, vai trazer algumas novidades, não é? Em relação ao livro de 2004, porque, de facto, foram aparecendo novas pinturas e novas obras de João Pedroso, nomeadamente em leilões e em coleções particulares, que me permitiram também afinar alguns temas relativos à obra de João Pedroso, dos quais vamos falar mais à frente. Portanto, para a introdução, gostaria de fazer algumas considerações sobre João Pedroso, saber quem é, e fazer uma pequena resenha biográfica, pequena e um bocadinho longa, porque ele tem uma vida bastante ocupada e uma vida muito interessante em termos de produção artística. Depois, de percebermos quem foi João Pedroso, depois falar um pouco da sua obra, nomeadamente da Revolução Industrial e da Lisboa Marítima, não é? É o que se vê nos cenários ou nos pormenores da sua obra, quando se vê a órgula marítima, nomeadamente da Lisboa. E depois, o segundo tema, muito ligado também à Revolução Industrial, a Marinha Armada Real e os navios a vapor, na obra de João Pedroso. Finalmente, revisitar as principais coleções públicas, públicas que albergam obras de João Pedroso, o Faço Nacional da Ajuda, o Museu de Lisboa e o Museu de Marinha. Depois, uma pequena síntese conclusiva sobre João Pedroso e sobre a sua obra. Portanto, João Pedroso, resenha biográfica comentada e ilustrada. Vamos começar, então, pelo retrato de João Pedroso, o único retrato que se conhece, e é uma gravura de madeira. É uma gravura de madeira que foi publicada na Revista Ilustrada de 1890, da autoria de Diogo Neto. Diogo Neto foi um dos alunos de João Pedroso na Academia Real de Belas Artes, e esta gravura publicada na Revista Ilustrada é uma gravura de homenagem a João Pedroso. Uma gravura, digamos, póstuma, não é? Portanto, de homenagem ao grande mestre da gravura de madeira, que foi João Pedroso. Portanto, vamos falar de João Pedroso na gravura e na pintura. Portanto, há uma grande correspondência, de facto, entre estas duas artes, e é bastante interessante esta característica da obra deste artista. Pronto. João Pedroso nasce em 1825, no Conselho dos Olivais, não longe do Tejo, isto é importante. Num barro popular, seguramente filho de gente pouco abastada, digamos, ou de operários, ou de camponeses, não tenho a certeza, não temos elementos sobre os primeiros anos da vida de João Pedroso, mas deduz-se que ele vem, consegue-se deduzir que ele vem de uma família relativamente pobre, não é? Ele começa a trabalhar muito cedo, tem uma formação muito precoce, e inicia-se na gravura de madeira, não é? Em 1836, portanto, com 11 anos. Começa a trabalhar nas revistas, numa revista, e trabalha com o mestre, com o mestre Domingos José da Silva, que era um miniaturista, um gravador de madeira, e que era um seguidor de Bartolosi, para quem conhece um pouco a gravura em Portugal, Bartolosi foi um dos grandes mestres também italianos, que passou por Osboi e finais do século XVIII e princípios do século XIX. Em 1838, João Pedroso estreia-se no Ramalhete, que é uma revista de gravura também, uma revista ilustrada com gravura de madeira, e em 1840, no Arquivo Popular. Mas trabalha também noutras revistas, porque em 37 temos referência de João Pedroso, também noutra revista, no Padorama. E nesta revista, no Padorama, ele vai trabalhar durante 30 anos, de 37 a 1968. Pronto, temos aqui o Arquivo Popular, do qual eu falei já, que é, de facto, a revista na qual nós encontramos, portanto, a primeira obra de João Pedroso, 1840, ele tem nesta altura, portanto, 15 anos, não é? Portanto, é um jovem artista e é uma gravura bastante interessante. Tem um tema de maninha, um briga, a própria estética ainda é de um principiante. Vê-se aqui a forma até de desenhar as ondas, uma coisa muito irta também, com uma plasticidade muito elementar, digamos assim, mas também estamos, isto é muito importante, num período em que a gravura de madeira vai adoptar novas técnicas, uma nova modalidade de gravar à francesa. Portanto, também vai sendo apurando, vai se apurando, digamos assim, as próprias técnicas vão se apurando, não é? Temos, de facto, depois, é importante, em 1840, João Pedroso inicia também outra carreira paralela nos tabacos, na Real Fábrica de Tabacos de Xabregas, onde ele vai trabalhar na oficina de litografia, portanto, vai trabalhar para a ilustração das caixas de tabaco. Eu digo isto porquê? Porque ele é enveredado por uma profissão, digamos, pública. Ele é também funcionário, não é apartado, digamos assim. Portanto, ele tem várias, trabalha em várias revistas e trabalha também na fábrica de tabacos. O que me parece também muito interessante aqui é tentar perceber, nestes primeiros anos da carreira dele, qual era a ligação de João Pedroso propriamente com a Marinha, não é? Portanto, já que há este gosto por gravar navios, gravar cenas marítimas, etc. Ora, apareceu há pouco tempo um documento, que eu não posso ilustrar aqui porque não tenho agora na minha posse, mas apareceu um documento na Biblioteca Nacional que refere que, provavelmente, por volta de 1850, o documento não está datado, não é? Mas que diz que João Pedroso, desenhador de máquinas do Arsenal, pede para ser colocado como desenhador e pintor da Escola Naval. Portanto, isto será por volta de 1850, é a internação que eu faço, e marca claramente esta relação também institucional que existe entre João Pedroso e a Marinha. E é uma relação institucional muito interessante porque é também o conhecimento técnico. Nós estamos a falar de um desenhador de máquinas, portanto, alguém que teve acesso também aos desenhos técnicos dos navios, que conhece o pormenor da construção naval. Portanto, é um elemento que me parece, é um elemento novo, que não aparece no livro, no meu livro de 2004. Este elemento é bastante interessante e poderá ser trabalhado, eventualmente, no âmbito de mais uma investigação complementar sobre João Pedroso. Portanto, em 1856, justamente, João Pedroso realiza esta pintura, que é a primeira pintura que nós conhecemos dele, não é? Pelo menos a primeira pintura datada. E é, de facto, a Fragata Dona Maria II, que está no Palácio da Ajuda, e esta pintura terá sido encomendada ou por Dom Pedro V, ou, eventualmente, por um jovem e infante Dom Luís. Eu penso que será mais uma encomenda real do que outra coisa, porque o navio, e vamos ver um bocadinho à frente, é um navio que tem uma história muito ligada à família real, porque foi um navio que combateu do lado dos liberais, durante as guerras liberais, e é um navio que tem um fim trágico nas Taipas, em Macau, o navio desaparece, há uma explosão a bordo, que vitima, e acaba por ser um desaparecimento trágico deste navio, com a morte, quase, do conjunto da guarnição. Continuamos, então, curiosamente, em 1865, portanto, João Pedroso aparece no Manacro de História Comercial e Profissional de Lisboa, como sendo retratista de navios. Ele tem uma loja, não é? Ou pelo menos vende também retratos de navios, não é? Pinturas, neste caso, na Rua do Jardim do Tabaco e no Cais do Sodré. E aqui há uma ligação, seguramente, entre João Pedroso e as companhias de navegação, que acabam por ser também clientes de João Pedroso. Há todo um conjunto de pinturas de João Pedroso que retratam navios, navios de comércio, portanto, encomendas de armadores, eventualmente de armadores portugueses, nós sabemos, da Companhia Rositânia, etc., e eventualmente armadores estrangeiros. Portanto, uma personagem bastante multifacetada, não é? Que tem várias ocupações, que já vimos, não é? As revistas, a parte comercial, aqui no Cais do Trém, no Jardim do Tabaco, pinta para a corte, portanto, pretende ser também desenhador na escola naval, pronto, é uma personagem bastante multifacetada, não é? Do ponto de vista artístico. 67, pronto, estamos a falar agora aqui da participação de João Pedroso noutras revistas, neste caso, pronto, o arquivo pitoresco, na qual o João Pedroso vai trabalhar 11 anos, de 1858 a 69, o arquivo pitoresco é um arquivo, é uma revista ilustrada, com gravura de madeira, extremamente importante em Portugal, ele é, o João Pedroso é o primeiro mestre de gravura de madeira no arquivo pitoresco, e forma uma série de gravadores, também importantes, dos finais do século XIX, Barbosa Lima, Vidal, Coelho Júnior, João Maria Eliote, Caetano Alberto, tudo isto são nomes relativamente pouco conhecidos por nós, porque já não ligamos muito à gravura de madeira, não é? Mas a gravura de madeira nestes anos era fundamental, não havia propriamente fotografia para ilustrar, nem revistas, nem livros, não é? Portanto, esta gente, estes gravadores eram conhecidos, e eram referências, portanto, e o grande mestre no arquivo era João Pedroso, muito interessante, em 65, e isto é mais um passo, digamos, na vida profissional, e na carreira de João Pedroso, em 65, é nomeado professor do curso para a preparação, de futuros gravadores de madeira, da Academia Real de Belas Artes. Isto é absolutamente extraordinário, porque ele tem uma carreira muito interessante, para quem começa a trabalhar aos 11 anos, não é? E que, de facto, aos 40 anos, é nomeado professor na Academia de Belas Artes, nestes anos, nestes anos difíceis do século XIX, esta promoção social, que é por mérito, e é por trabalho, e pela qualidade do seu trabalho, é francamente notável, não é? Pronto, entre 1860 e 1870, 1870 participa em várias exposições de prestígio, nacionais e internacionais, na Sociedade Promotora de Belas Artes, por exemplo, onde há exposições de 2 em 2 anos, e aí vai ganhar alguns prémios. Por exemplo, em 68, o prémio de sétimo lém da Sociedade Promotora de Belas Artes, com esta fantástica gravura, não é? O clar escuro, isto é uma coisa do romantismo, com um navio de comércio, enfim, não, um navio tradicional, não um navio de comércio, um navio tradicional, que é uma fragata do Tejo, e nesse mesmo ano, outro momento bastante interessante, o João Petroso vai ganhar um prémio com o próprio rei Dom Luís, não é? No sétimo ano da Sociedade Promotora de Belas Artes, portanto, o rei Dom Luís, o rei marinheiro, também, não é? portanto, vai desenhar este pequeno escalero de guerra, e a gravura, a gravura é de João Petroso, portanto, uma colaboração com o rei, e também não é uma coisa muito, muito, muito frequente, no panorama das nossas artes, no século XIX. Pronto, mais à frente, em 72 e 76, João Petroso publica, às suas expensas, dois livros que são muito importantes, que são recolhos, são basicamente recolhos de gravuras, não é? A gravura de Madeira em Portugal, estudo todas as especialidades e diversos estilos, na qual ele vai publicar gravuras a partir de trabalhos dos grandes artistas desses anos, sei lá, Vítor Basto, Tomás da Anunciação, Cristino da Silva, gente da Academia de Belas Artes. Portanto, este é o grande, grande livro de gravuras do século XIX, gravura de Madeira, e a maior parte das gravuras, muitas destas gravuras, não digo a maior parte, mas 50% das gravuras, algumas delas são de João Petroso, e muitas delas, como temos aqui, temos temas marítimos, que é a grande especialidade de João Petroso. Mais alguns trabalhos, por exemplo, aqui uma gravura, não é? De João Petroso com o tema marítimo, relativo aos Lusíadas, Lusíadas, não é? A partir do desenho de Ságio Reis, pronto, mais uma vez um dos grandes artistas do final do século XIX, João Petroso abre esta gravura, que figura no seu livro, não é? Há aqui um pequeno pormenor interessante, esta gravura figurou num dos nossos passaportes, não sei o modelo, não tenho agora em memória, não sei se é o modelo dos anos 2000 ou 2002, esta gravura figurou, portanto, no interior de um documento oficial português, de um passaporte bastante interessante, no caso do passaporte, infelizmente, foi rasurado, ou foi omisso aqui, a assinatura de João Petroso, que está aqui neste lado, e está aqui a assinatura de Ságio Reis. E, de facto, por vezes é um pouco lamentável este tipo de situações, mas, pronto, eu costumo dizer, para todos os efeitos, nesses anos, João Petroso viajava no nosso bolso, não é? Pronto. Temos aqui, então, mais dois, mais uma contribuição de João Petroso, ao Josias de 1978, que faz o frontispício desta edição, com o prefácio de Dinheiro Chagas, e, finalmente, isto também é bastante interessante, fugimos um bocadinho aqui à Marinha, mas tem a ver com o próprio reconhecimento de João Petroso. A Talhade, Chateaubriand, que é uma obra de romantismo da literatura francesa, que é ilustrada esta obra, por Gustavo de Ové, que é o grande, grande gravador de madeira da Europa, não é? E a edição portuguesa, neste caso, é ilustrada com um, portanto, aqui o frontispício, digamos, tem um retrato de Chateaubriand, aberto por João Petroso. João Petroso acaba por colaborar também, indiretamente, com os grandes, grandes nomes da gravura de madeira da Europa, neste século. Gostava de mostrar esta gravura de madeira para perceberem também um pouco o que é a gravura de madeira, ou o que era a gravura de madeira. Portanto, isto é um dos temas preferidos de João Petroso, o Gil, São Lourenço da Cabeça Seca, esta gravura, aliás, figura no tal livro da gravura de madeira sobre madeira em Portugal, em 1872 e 1876, foi bastante reproduzida também nos anos 60 e 70, houve umas reedições da Câmara de Lisboa com estas gravuras, e o que estava, além de mostrar a gravura, que é muito interessante, é mostrar a matriz da gravura. Está aqui a matriz da gravura, o original, portanto, é o reverso, não é? O negativo portanto, da gravura impressa, e percebe-se aqui o trabalho minucioso do que era a gravura de madeira, não é? Isto era feito com uma upa, a madeira era bucho, era uma técnica quase miniaturista de trabalhar, pronto, e eu tive a sorte, tive a sorte, digo eu, porque isto vem-me parar às mãos, não sei bem como, estas coisas às vezes acontecem, não é? Estava a fazer o trabalho, neste trabalho, e depois, finalmente, no alfarrabista apareceu, de facto, esta matriz que não está completa, ela está obliterada, porque também nestes anos, as matrizes depois de serem usadas eram obliteradas, para não serem copiadas ou reutilizadas, mas pronto, aqui o que é interessante é a explicação, aqui basicamente, do que era um pouco esta técnica da gravura de madeira, não é? Que de certa forma, vai concorrenciar, vai fazer concorrência à fotografia, que são os primeiros anos da fotografia, é uma espécie do candecisne da gravura de madeira, que tenta ser propriamente mais realista, do que propriamente a fotografia, não é? Pronto, isto é bastante interessante, é interessante porque há na obra de João Pedroso, uma correspondência, ou digamos, um paralelismo, não é? Uma passagem da gravura para a pintura, quase permanente, e isto é muito interessante em termos artísticos, não é? Pronto, falámos já, portanto, falámos de João Pedroso, um pouco da sua biografia, não sei se haverá, só um minuto, alguma pergunta que me queira fazer nesta primeira fase. Não, é que realmente este período era um período de instabilidade, não é? Da sequência do liberalismo, não é? E da introdução da revolução industrial, ou seja, da alteração completa da marinha, em termos tecnológicos, também em termos de dimensão, e, portanto, o João Pedroso, digamos, é um destino muito privilegiado dessas alterações dessa época, não é verdade? Exatamente, é o que vamos agora falar para a frente, mas o seu almirante disse, e de facto é verdade, foi um período muito conturbado, muito conturbado, porque João Pedroso nasce num período conturbado, nasce em 1825, não é? Portanto, temos as guerras liberais e depois temos um país em reconstrução, não é? E as belas artes são as vítimas claras desta instabilidade, não é? A criação da Academia Real de Melas Artes de Dona Maria para tentar salvar o que resta, não é? Portanto, há este percurso também muito interessante, daí também há alguma dificuldade que eu ainda tenho hoje e alguma frustração de não ter mais elementos sobre esta juventude de João Pedroso, não é? Pronto. Bom, se me der licença, vamos continuar então, entrar um pouco no tema, a revolução então industrial e Lisboa Marítima na obra de João Pedroso. vamos fazer, isto basicamente é um passeio, é um passeio por Lisboa Ribeirinha do século XIX, mais ou menos da altura de Xabregas, isto aqui é real, a fábrica de tabacos de Xabregas, até a altura da Alcântara, não é? Pronto, vamos acompanhar as vistas, não é? Os panoramas que estão em pano de fundo da obra de João Pedroso, não é? Pronto, a fábrica de tabacos de Xabregas, que é uma pintura de João Pedroso que se encontra no Museu da Cidade, uma pintura muito conhecida, por várias razões. É uma das grandes pinturas da revolução industrial em Portugal. Temos a fábrica real de tabacos de Xabregas, aqui com a, aqui a chaminézinha a fumegar, não é? Pronto, estamos aqui já com a máquina a vapor. Temos aqui quase, também uma interface, não é? Navegação, aqui um varino, uma cena de pesca, aqui um pequeno escalére, ou um pequeno bergantinho, não sei, aqui com uma coisa oficial, não sei se será o diretor dos tabacos, não é? E temos sobretudo, sobretudo, e vamos passar à frente, não é? Este é o queixo de pormenor que eu falei, a chaminézinha, aqui os dois mundos, não é? Em confrontação ao mundo mais tradicional, ao mundo moderno, e sobretudo, esta pintura vale pela representação do primeiro comboio que circulou em Portugal. Na linha, nesta altura, era a linha do leste e do norte, a tal linha que ia de Lisboa carregada, não é? Inaugurada em 1856 por Dom Pedro V. Portanto, isto é a primeira e única pintura que se conhecia, ou que se conhece, vou dizer que se conhecia, porque entretanto apareceu outra, que se conhecia do primeiro comboio que circulou em Portugal. A Beira Rio, isto também é interessante, esta relação com o próprio mundo marítimo. Acaba por ser, peço desculpa, também uma pintura autobiográfica, porque se lembrarem do que eu disse há pouco, João Pedro V. se trabalhou nesta fábrica, na fábrica real de tabacos de chamaregas, enquanto litógrafo, não é? Pronto. Temos agora, depois, vamos seguir, uma gravura de madeira, quer dizer, mais uma vez, pintura e gravura, uma gravura de madeira que representa a estação principal de Caminhos de Ferro, a antiga estação de comboios do Cais dos Soldados, ela chamava-se assim, não é? Que foi a primeira, que hoje se chama Santa Polónia, não sei se todos reconhecerão Santa Polónia, pois a estação da Primitiva foi construída a partir do convento, um convento preexistente, tinha só aqui um primeiro andar, tinha aqui a nave metálica, mas aqui está a referência à revolução industrial e o tal mesmo comboio, o primeiro a circular em Portugal, que está a entrar, presta a entrar aqui na nave da estação, mas aqui uma pequena uma referência a uma chaminé e aqui um navio a descarregar, isto é quase também uma interface, uma zona de comércio e de transporte de transporte marítimo. Esta gravura, assinada por João Pedroso e Barbosa Lima, são os dois que assinam esta, que é o outro gravador, que assina também a gravura que é muito conhecida, portanto é uma gravura também um referencial da revolução industrial em Portugal e em Lisboa. e aqui está a grande novidade, esta novidade não entrou no meu livro, não é? De 2004, apareceu, então, o ano passado, no Leilão, no Leilão da Capital, esta pintura de João Pedroso, que é a ponte forralviária sobre o rio Trancão, a mesma representação dos primeiros comboios a circular em Portugal, não é? nesta nova infraestrutura, aqui com um elemento também no rio, que é também, estamos aqui sempre também num período do romantismo, também na pintura, esta cena um bocadinho romântica, um pouco na alvorada, não é? Aqui, vê-se aqui ainda estes dois pescadores eventualmente aqui a fazer uma fogueira a bordo de uma pequena embarcação e aqui esta, perdão, este o comboio o comboio a caminhar para um futuro de luz, sair das trevas, isto aqui há um significado também bastante romântico e um significado tem a ver propriamente com o próprio progresso, o caminho do progresso, não é? Portanto, isto é muito interessante, é a segunda representação, pronto, como acabei de dizer que se conhece dos comboios, não é? Da revolução industrial da ferrovia em Portugal, na pintura, e João Pedroso realiza também uma gravura equivalente para uma revista da época, não é? Aqui, há aqui uma pequena inversão no tema, simplesmente o comboio circula para o outro lado, mas há uma correspondência evidente aqui entre os dois temas, entre as duas técnicas, a gravura de madeira e a pintura. Agora estamos a falar da marinha, é um tema que nos interessa principalmente, não é? Temos aqui então, não é propriamente o berigo, o navio que está aqui em primeiro plano que nos vai interessar, nos vai interessar é, digamos, esta paisagem ribeirinha onde nós reconhecemos o arsenal real da marinha, não é? Por volta de 1860, não é? Aqui, muito interessante, e eu vou avançar um pouco, aqui para, temos aqui um pormenor, aqui está o pormenor, portanto, o Dico do Arsenal, reconstruído depois do terremoto de 1755, o próprio arsenal também é o propriamente reconstruído, e aqui com uma série de infraestruturas hoje desaparecidas, mas muito interessantes, o Observatório Real do Arsenal, o Arsenal Real da Marinha, com aqui a Casa do Breu, não é? O Breu era usado para forrar ou para isolar as obras vivas dos navios, aqui um navio em construção, um navio de madeira ainda, não é? Aqui a Chaminé, mas uma referência à Revolução Industrial e aqui um pormenor que é fantástico, absolutamente fantástico, que é a primeira versão do balão horário do Arsenal de Marinha em 1860. Eu, quando descobri este pormenor, e nessa altura ainda era vivo o comandante Estácio dos Reis, que eu apreciava muito, mandei, eu estava a escrever um livro sobre o Observatório Real aqui do Arsenal, e ele gostou tanto deste pormenor que este pormenor foi capa de um livro dos CTT. Pronto. Exatamente por ter aqui este pormenor do primeiro balão. Também é muito interessante a minúcia, não é, de João Pedroso, e o seu conhecimento real, real do que se está a passar, de toda esta evolução, de todo este progresso. Aqui, o Castelo de São Jorge, que nesta altura não era castelo, era presídio, não é? Bom, é muito interessante esta iconografia muito datada, muito precisa, e sempre com estas referências à transformação do mundo marítimo, à transformação de Lisboa, à transformação de Lisboa marítima, este progresso que chega pela máquina a vapor, digamos assim. Continuamos a nossa viagem, Lisboa Ribeirinha, não é? E temos aqui a entrada da Avenida 24 de Julho, em 1863, arquivo pitoresco, portanto, este é o primeiro trecho do aterro, primeiro trecho do aterro que é construído até à altura de Santos, temos aqui a Igreja de Santos, que era uma espécie de passeio público, não é? O que é agora muito interessante aqui, evidentemente aqui esta Revolução Industrial, não é? Aqui a novidade, aqui ver essas, aqui os Lisboetas a passearem aqui pelo aterro, mas aqui as chaminés, não é? Temos aqui a Bahia, isto era a Bahia da Boa Vista, muito importante em termos de construção naval, havia aqui uma série de estaleiros navais, não é? Muito ligados à construção, alguns estaleiros privados, etc., inclusive a Brigada Real Marinha teve aqui um encartelamento durante algum tempo, portanto, toda esta zona encostada ao cais do Sodré, não é? Aqui é aqui ao fundo, tem estas características marítimas muito, muito afirmadas e também o processo, conhece o processo da Revolução Industrial, claramente. Continuamos a viagem e desta vez poderão não reconhecer esta gravura seguramente foi desenhada a partir do terraço, sim, das necessidades, não é? Com uma vista para o Tégio, o que é que se vê aqui? Vê-se a Bahia, porque ela descobriu uma Bahia aqui em Alcântara, não é Ribeira de Alcântara, a zona de Alcântara, também zona muito industrializada por volta de 1860, aí a Revolução começou mais cedo, já no fim do século XVIII, fábricas de sedas, de textos, de sabão, de cerâmica, algumas delas ligadas também ao mundo marítimo, não é prestes, não nos podemos esquecer que aqui ao fundo vemos, ou avistamos, a corduaria, não é? A corduaria aqui com o Forte da Junqueira, portanto, uma zona, portanto, também em franca, em franca transformação. um pormenor de uma pintura de João Pedro XI que mostra o mesmo cenário a partir do rio Tejo, portanto, esta baía, esta seada natural aqui junto à Ribeira de Alcântara, aqui com o antigo Forte, estamos aqui nos confins da Lisboa, e aqui o que é que se está a fazer? Está-se a proceder à limpeza do navio, à carnagem, não é? Do navio, perdão, à carnagem do navio nestas águas relativamente pouco profundas. Muito interessante, a ajuda aqui no fundo, do lado direito, a corduaria e o foro da Junqueira já desaparecido, foi presídio. Portanto, aqui este mundo, este muito marítimo bastante interessante e muito bem retratado por João Pedro XI. Mais uma vez a revolução industrial na sua vertente marítima, um plano inclinado para a crema de navios, isto ficava do lado do Porto Brandão, do outro lado do Tejo, não é? E era uma grande novidade que foi o primeiro plano inclinado movido a vapor. Economia de força, não é? Uma máquina aqui que puxava o navio para reparação e isto foi uma grande novidade em Lisboa. Vê-se aquilo é tudo bem do outro lado. Foi uma grande novidade na zona de Lisboa, no Tejo, não é? Portanto, foi objeto de uma gravura de João Pedro XI. Pronto, temos aqui este primeiro tema que é a Lisboa Marítima, o Tejo e a Revolução Industrial através destas pequenas, destas imagens quase que fotográficas, não é? De João Pedro XI, mas que são muito, muito interessantes quanto à própria evolução e à revolução, não é? que a Lisboa Ribeirinha conhece nesses anos. Não sei, Sr. Almirante, se quer fazer alguma pergunta, só se tem algum comentário. Este toleiro está a mostrar, não é? Que é da Traferia em Porto Brandão. Não, isto é mesmo na Porto Brandão. Está em ruínas, não é? E agora existe um projeto para recuperá-lo. Para citar alguns elementos da Mariqueta 10 e, portanto, se calhar dentro e breve será também um novo ponto turístico. Muito bem, muito bem. Eu não sabia, mas olha, são sempre boas notícias, não é? Nós preservarmos o nosso património industrial, que é um dos temas também que é importante, não é? Na nossa história e, enfim, há muitos amadores desse tema também, não é? Entre portugueses e entre estrangeiros, portanto, é um tema que temos que cuidar, certo? Vamos então continuar, Sr. Almirante, se não se importa. A Armada e os Navios a Vapor na obra de João Pedroso. Portanto, é outra temática claramente ligada de facto à Revolução Industrial, não é? João Pedroso vai acabar por retratar sim, a Marinha Portuguesa entre 1856, vimos, e 1860, portanto, acaba por ser o fiel retratista da Marinha, da Armada Real dos anos do Reino Adão Luís. Aliás, ele morre mais ou menos no mesmo período com o rei Dom Luís, é curioso, não é? E o rei Dom Luís acaba por ser também um dos temas românticos, eu digo também romântico, é da obra de João Pedroso, direta e indiretamente, não é? Um navio muito importante, as corvetas Bartolomeu Dias e Sagres, esta nem sequer é Sagres 1, é Sagres 0, é Sagres do século XIX, não é? Pronto. E a Bartolomeu Dias, ambos a vapor, a Bartolomeu Dias foi o navio almirante, não é? Da Armada Real Portuguesa e foi comandada pelo rei, foi o último navio comandado ainda pelo infante Dom Luís antes de ser rei, não é? Porque como sabem o Dom Luís, o infante Dom Luís e o Dom Luís tinham uma carreira marítima, já que se estava a afirmar, não é? Mas depois por falecimento do irmão teve que assumir a carreira de rei, digamos assim, mas guardou sempre este grande, grande amor à marinha e foi comandante de facto deste navio bastante importante, o navio a vapor. Isto é uma gravura bastante interessante, o cenário é um cenário típico da obra de João Pedroso, a Torre de Bolei, muitas vezes encontramos estes temas, a Torre de Bolei, o Gio e geralmente a obra de João Pedroso, eu costumo dizer, está balizado entre dois cabos, que é o cabo especial e o cabo da roca, pronto, é por aí, portanto, é por aí, porque há os outros temas, há depois as embarcações transicionais, as pescas, etc, as moletas, mas tudo isto está sempre enquadrado entre estes dois cabos. Portanto, mais uma gravura da corveta Bartomeu Dias, muito interessante, porque figura na ilustração das lições de história marítima geral do almirante Vicente de Almeida dessa, que foi um dos lentes da escola naval, sim, da escola naval no século XIX. Mais uma vez o mesmo navio, mas numa circunstância muito, muito, muito particular e isto é uma pintura extraordinária, que tem uma história extraordinária, que é uma encomenda, provavelmente uma encomenda pessoal, uma encomenda privativa, que é feita por Dom Luís a João Petroso e representa a corveta Bartomeu Dias, de baixo tempestade, em 1858, não é? A Petros está assinada em 1870, mas representa uma viagem da corveta em 1858, quando da crise diplomática entre Portugal e França, por causa da barca Charles e Jorge, houve um período muito conturbado da relação entre os dois países, em que houve eventualmente o receio que a França declarasse guerra a Portugal e que enviasse uma frota para os Açores para, de facto, apoderar-se da marinha portuguesa ou da armada portuguesa que estava para descalar os Açores. Portanto, os navios portugueses regressam a Lisboa, não é? Regressam a Lisboa, mas durante a viagem dá-se, de facto, uma tempestade terrível. E é isto que é retratado na pintura. Esta pintura é quase... Aliás, todos os navios perdem-se de vista, não é? Mas vão todos chegar a Lisboa, milagrosamente. depois da tempestade. Isto funciona como um ex-voto. Isto é um milagre, não é? Portanto, o rei Dom Luís... O milagre do mar também acontece, não é? Há os dramas, não é? Há o trágico ao marítimo e por vezes há milagre, não é? Portanto, o Dom Luís, o rei Dom Luís, encomenda a João Pedroso esta pintura que retrata este momento de aflição e este milagre, não é? porque ele ao comando do navio consegue mesmo assim chegar a Lisboa. Portanto, esta pintura está na ajuda no gabinete de Carvalho que era a sala privativa, o gabinete de fumo do rei e tem uma história muito, tem esta história absolutamente interessante, não é? Aqui outro navio da Armada Real, o navio a vapor, o vapor Mindel, que era um navio também de transporte, movido por rodas laterais, e nós já vimos este pormenor, tivemos a estar este pormenor há pouco e este navio teve ao serviço da família real portuguesa, realizou várias viagens ao estrangeiro, foi buscar várias princesas e foi o navio que foi utilizado para várias viagens ao oficiais e este é o navio a regressar a Lisboa em 57 após uma visita da família real e dos príncipes ao estrangeiro, portanto, andaram por França, pela Alemanha, e pela Áustria, etc. Pronto, o vapor Mindel, retratado aqui também por João Pedroso, um pouco mais tarde, o navio foi modernizado em Inglaterra, foram acrescentados 25 pés, o navio foi, por assim dizer, modernizado e aqui é também retratado já na sua nova configuração por João Pedroso. Mais alguns navios da Armada Real, a corveta Sá da Bandeira, portanto, que foi também ministro da Marinha, a entrar em Osmoaqui na altura de São Julião da Barra, também a Serra de Sintra, bastante interessante, portanto, um navio a vapor, um navio moderno, também no período do rei Dom Luís. Depois, perdão, temos mais outro navio interessante, uma corveta mista da Armada Portuguesa, a pintura não está datada, mas pelo tipo de navio e as suas características, eu julgo que ser a corveta Duque de Palmela, que regressa, tenho aqui a data de algures, que regressa em 1864 a Lisboa, isto será o regresso, porque esta corveta é construída em Lisboa, no Arsenal Real da Marinha, mas vai meter máquina a Inglaterra, máquina a vapor, pronto. é modernizada e isto será o regresso do navio a Lisboa, não é, todo embandeirado, não é, aqui, salvando, salvando, à chegada, pronto, junto aqui ao Forte São João da Barra e aqui outro pequeno pormenor, aqui está a Marinha também moderna, a Marinha de Comércio, neste caso, o vapor lusitano e da Companhia Lusitana que fazia a ligação, o navio a rodas também, que fazia a ligação entre Lisboa e o Porto, não é, que se vai cruzar aqui à entrada do Tejo e depois vai-se ver aqui, não sei o que os problemas, aqui há algumas moetas aqui a pescar, aqui ao fundo, bom, mas isso é outro tema, é a Marinha, enfim, os navios tradicionais na obra de João Pedroso. Esta é uma grande novidade também, um pouco mais tarde, 1880, é de facto a Corveta Curaçada vasto da gama que é construída em Inglaterra, todo em ferro, o primeiro navio todo de ferro da Armada Portuguesa, da Armada Real, é construído em Tames Ironworks em Londres, é equipado, armado com as novas peças da telharia Krupp, pronto, isto é uma grande, é um grande salto tecnológico, digamos assim, é aliás o comandante Carlos Testa que tem, que é um dos professores também da Escola Naval, o oficial brilhante que tem o privilégio de ir buscar um navio a Londres e trazê-lo para Portugal, enfim, este navio vai ser muito admirado, não é, em Lisboa, ainda é um navio misto, com um sistema de velas e de propulsão a vapor que se vê aqui, portanto, João Pedroso vai tirar aqui o retrato, isto no sentido do retrato gravado, não é, a madeira deste boíssimo navio, outra imagem do mesmo navio e aqui com uma inovação tecnológica do ponto de vista da gravura, não é, isto é chamado a cromótipo gravura, que é a gravura a madeira a cores, em que se vai aplicar a cores sobre um dos componentes, não é, da impressão e vai-se obter uma gravura de madeira a cores, isto é um processo que é introduzido em Portugal por João Pedroso, portanto, também que há alguma inovação, isto é publicado no livro do João Pedroso, a gravura de madeira em Portugal. Mais, uma vez, o mesmo navio, desta vez, desta vez acompanhado por outros navios da Armada Real, algumas corvetas a vapor, aqui um pequeno navio, não sei se será de navio da Armada ou navio de transporte, aqui a corveta Coraçada, com a mesma perspectiva, também há aqui uma economia de estilo, não é, a perspectiva é a mesma entre as três, portanto, tal passagem da gravura para a pintura, não é, a perspectiva é a mesma. E o que é interessante aqui nesta pintura é este escalere, que é o escalere de serventia da corveta da corveta Coraçada baixo da gama e este escalere é um escalere movido a vapor, é o primeiro escalere a vapor da Armada Real portuguesa. Mais uma vez, aqui um elemento ligado à revolução industrial, enfim, sim, à máquina a vapor e às inovações introduzidas na Marinha Real portuguesa. Pronto, estamos agora na terceira parte, vamos só passar aqui rapidamente em vista algumas obras de João Pedroso que estão em coleções públicas, não é, para percebermos também onde podemos ver as obras de João Pedroso. No Museu de Lisboa vimos esta obra, Fábrica Real de Tabacos de Sabregas, provavelmente este navio que também estava exposto no Museu da Cidade no primeiro piso, o primeiro piso do Museu da Cidade está em obras atualmente, que era um navio que provavelmente acompanhia a navegação ferreira, um navio, uma galera, de três mastos, um navio de comércio, sempre com o mesmo cenário, que torna o banho para a Cidade de Ajuda. Este é bastante interessante, será a entrada em Lisboa de uma frota francesa que irá acompanhar as fragatas curaçadas do tipo do ar, que são os primeiros que são os primeiros curaçados franceses, por assim dizer, as primeiras fragatas curaçadas francesas que vêm visitar a Lisboa, aqui vê-se o bugio e que vão sair de Lisboa acompanhando, perdão, talvez vou passar um bocadinho à frente, não sei se dá para ver, sim, vão estas três fragatas francesas, vão acompanhar aqui a Mindel, da qual já falámos, não é? Numa viagem oficial a França em 1866. Portanto, isto é uma das grandes pinturas, isto é dos, a pintura entre aspas monumental pelo tamanho, uma das tais encomendas, das três pinturas que são encomendas da família real portuguesa à João Pedroso, uma delas tem este tema que é a saída da família real do Tejo, não é? Acompanhada pelo, aliás, pelos navios franceses. Portanto, o que nós vimos, perdão, vou voltar atrás, o que nós vimos aqui nesta pintura será um estudo, talvez um ensaio, não é? Que depois vai figurar na pintura, na pintura maior. Portanto, o tal, a tal sala de fumo, não é? O gabinete de carvalho do Palácio da Ajuda, um gabinete quase privado do rei, com a fragata da Ana Maria II, Bartolomeu Dias, basta tempestade, não é? Aqui vimos este também a sala da bandeira e estas duas obras monumentais de João Pedroso, muito reproduzidas, são, de facto, eu vou passar um pouco à frente, estas já vimos, que são a chegada à Lisboa da Dona Estefânia de Oléns de Oléns em 1858, isto é uma encomenda que é feita a Dom, perdão, a Dom, a João Pedroso por Dom Pedro V, a pintura é de 1859, e depois a chegada à Lisboa de Maria Pia, também extremamente conhecida não é esta pintura, datada de 63, uma encomenda régia por Dom Luís a João Pedroso. Se não se importam, voltarmos aqui atrás só, porque é outra pintura que está na ajuda, que é importante, que está no gabinete de Carvalho, mas está ligeiramente separada, que também é muito ligada à carreira marítima e à carreira naval, neste caso, do Infante Dom Luís, que é o Brigo Pedro Nunes, que era o Brigo Pedro Nunes, que foi o primeiro navio comandado pelo Infante Dom Luís, aqui deitando aqui, deitando ferro aqui a meio do Tejo. Estas são as obras que estão na ajuda, no passo real da ajuda, e eu quis descobrir duas das muitas obras de João Pedroso do Museu de Marinha, faz sentido acabarmos aqui com esta palestra, com estas obras, uma obra muito romântica, muito interessante, aqui com o Saveiro, não é? Eventualmente a Caparica, não é? E, sobretudo, sobretudo, a saída da Bertrand do meu dia já muito velhinha, não é? Em 85, a sair do Tejo, quase uma despedida romântica, à moda, eu iria dizer Turner, só que Turner pintou tudo isto nos anos de 1830, não é? Mas há aqui um grande toque, um grande toque também de romantismo e é bastante interessante, portanto, esta combinação dos temas, não é? O adeus do navio, o navio de vapor, aqui estes referendos, referentes marítimas do Lisboa, o cérebro-urgiu, a marinha tradicional, é uma pintura muito interessante, esta, que está no Museu de Marinha e pronto, aqui vamos fugir ao tema da evolução industrial, mas não podia deixar de fazer, de acabar esta esta comunicação com esta pintura que está no Museu de Marinha e que eu considero a mais fantástica pintura de João Pedroso e das mais fantásticas pinturas do romantismo em Portugal, não há dúvida nenhuma, quer dizer, este choque improvável de duas moetas, a meio do Tejo, ou não sei, ou na barra do Tejo, com este céu cinzento, não é, com esta mistura, não é, de luz, este claro escuro, este Tejo que se confunde com a tempestade, isto é do romantismo e é para mim, seguramente, das melhores obras de João Pedroso e das melhores obras do romantismo português, esta obra está na Sala das Pescas, no Museu de Marinha, é uma obra absolutamente notável que eu adoro, portanto, não podia deixar de, eu sei que não é propriamente a revolução industrial, voltamos a outra, tema, que é a Marinha Tradicional, já talvez um dia poderei fazer uma comunicação sobre este tema, a Marinha Tradicional da obra de João Pedroso, simplesmente, deixar aqui esta fantástica pintura do romantismo em Portugal. Para acabar, dizer alguns tópicos, não é, portanto, João Pedroso, um pintor da gravura de madeira, que trabalha em todas as revistas do século XIX, ilustradas a madeira, a topo, não é, que trabalha em todos os projetos editoriais, que é um grande mestre da gravura, que acaba por também formar todos os gravadores importantes de meados e de finais do século XIX, o artista Perfico, um pintor de Marinhas, que chega à pintura de Marinha relativamente tarde, por volta de 1850, 50 e 55, 50 e 55, não é, mas que se vai tornar o grande referencial, sem dúvida, da pintura de Marinha entre 1856 e 1890, que tem uma característica, que é o, de facto, é o reconhecimento, é o reconhecimento institucional, ele é professor de gravura, não é, na Academia Real das Artes e é, por assim dizer, entre aspas, um pintor régio, não é, porque é ele que Dom Luís e Dom Pedro V vão encomendar as pinturas históricas, não é, aquelas duas telas importantes da chegada das rainhas a Portugal, mas também de todos os navios que estão no coração da família Real, desde a fragata Dona Maria II aos navios, aos navios comandados pelo oficial, pelo rei, virá a ser rei Dom Luís de Bragança. Depois o tema da revolução industrial e, evidentemente, que foi o tema principal aqui desta palestra, fábricas, bares, ribeirinhos, caminhos de ferro, chaminés, a máquina a vapor, a máquina a vapor como elemento central da revolução da Marinha também, não é, e não nos podemos esquecer que o arsenal real de Marinha é o primeiro lugar onde se fabricou as máquinas a vapor em Portugal, não é, obviamente, desta ligação ao arsenal e às máquinas, que nós acabámos também ver de forma quase em fila e grana, não é, nesta formação de João Pedro Osso, que me parece muito interessante, isto é uma grande novidade, não é, mas que é muito interessante e depois a constante preocupação, como eu digo aqui, pela inovação e a modernidade, portanto, um pintor do romantismo, mas também um pintor da modernidade e da transformação da sociedade e de um esboa-ribeiria. Pronto, acaba que esta palestra, eu sei que é um pouco mais, mas pronto, estavam previstos 40 minutos, mas às vezes falar, muito bem. Muito obrigado doutor Paulo Santos pela sua brilhante conferência e motivou-nos a perceber este pintor, entendê-lo melhor, motivar-nos por estudar-nos a mais, porque realmente é um reparatista dos navios, dos primeiros navios a vapor da Marinha, não é? dos vários planos de construção naval que houve a partir de meados do século XIX e esta obra dá-nos a imagem da evolução da Marinha também nessa altura, não é? Fora os outros aspectos da vida dele. Muito obrigado doutor Paulo Santos por esta conferência, esperemos repetir outras... Muito obrigado pelo convite do Sr. Almirante, é sempre um gosto de falar de João Pedroso, eu sou verdadeiramente um apaixonado, eu sou um detetive da obra de João Pedroso, mas é o que é, pronto, muito obrigado pelo convite, tive muito gosto em estar presente e agradeço todos os que estão a ouvir esta pequena palestra, muito obrigado. Iamos encerrar por hoje aqui este webinar, o próximo webinar será no próximo mês de julho, para a altura da procuração dos 159 metros do Museu de Marinha. E por agora terminei-vos com a tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.